É que tem esse potencial todo e eu, como amiga particular dela, tô sempre puxando a orelhinha dela ali. O carinho pode ser visto quando ela ainda dava entrevista pra gente. Uma passagem de bastão também necessária para tanta gente que procura novas referências. Muito melhor esse título na narração do Luciano Duvall, os comentários do Denilson. Foi demais, as meninas mereceram. E agora, debate hoje com o Marco Aurélio Cunha. Seiscentos dias. Esse foi o período em que Juninho Pernambucano passou como jogador do Vasco. A nova diretoria do Flamengo resolveu a situação do técnico Dorival Júnior. Foram mil trezentos e oito jogos desde o final de abril, quando a ouvidoria da arbitragem foi criada. José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Começando mais um jogo aberto, o Rio. Falando do futebol carioca. O Vasco perde o Alexandre. Olha que gol. Ficou algum tempo sem fazer e tal. A galera pegou no pé dele. Sabe quem é que tá chegando? Leonardo, o atacante. E o meio campo, Felipe Souto. Pelo menos o Dorival Júnior vai continuar pro campeonato carioca. Vai fazer o trabalho, pré-temporada. Agora é o Mengon, a diretoria, que vai contratar. Vamos ver. A última do Caiotinha. Romano! Tem. Tá perto do Rio, mano. Amanhã tem mais meio-dia e meia só falando do futebol carioca. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você.